Continua Não vê, não vê, não vê, não vê Leva a ver um pequeno aqui, por favor Não vê, não vê, não vê, não vê, não vê Não vê, não vê, não vê, não vê Calma que isto agora ficou com potencial Calma que isto agora ficou com muito potencial Calma Muita calma, muita calma Mais uma coisa, mais uma coisa, mais uma coisa Nice Bora Vai dar muita guita esta merda, caralho Vai dar muita guita esta merda Se isto é muita guita Aí, caralho, mano Oh, caralho Foda-se, mano Estás a brincar com a puta da minha cara? Oh, puta Estás a brincar com a minha cara, mano Oh, mano Estás a gozar com a puta da minha cara? Tens de estar a gozar com a puta da minha cara, mano Mano Tens de estar a gozar com a puta da minha cara Foda-se Tens de estar a gozar com a puta da minha cara, mano Puta, é bom que isto pinte e pinte pesado, mano Estão prestes que estão a gozar com a puta da minha cara, bro. Foda-se. Eu não sei quanto é que isto vai dar, mas é bom que dê muito, mano. Tau! Je ne compreende, pá. Que é-se que se passe que a bec lá situacione de... Parece que pá, je ne compreende. Andá lá, andá lá, andá lá, andá lá. Bom assim, agora. Isso. Caralho! 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 Puto vai sair muita guita. Puto vai sair... 24 mil povos, mano! Anda, anda, filho da puta! Anda, filho da puta! Mano! Eu não disse que era agora. Que é, bro! Foda-se. Mano! Caralho! What? M!! Do... O... D- D- Trocamos ou ficamos aqui? Opa! Preciso que botem no chat O meu esporte é a vaquejada Fica ou troca? Calma vamos fazer mais fácil Escreva um 1 no chat se for... Caralho anda lá foda-se Foda-se Não pode ficar assim mano preciso mais wilds cara Aí por favor bro Por favor por favor por favor por favor Put wild wilds pelo menos 10 wilds Foda-se Não adianta de nada a música da tão alta não tenho wilds I never meant to broke your heart To break your heart Foda-se Pode ser aquelas... Foda-se Que vergonha I never meant to save your heart I never meant to save your heart Even if I know that I wouldn't stay When we were talking about our life You killed the beauty Oh Esta é intitulada por muitos como A mansa corno Uma salva de palmas para os 4 men's Tomorrowland make some noise A mansa corno Já diziam qualquer Só não é corno quem não gosta de mulher A mansa corno Já diziam qualquer Só não é corno quem não... O Fat Santa O Fat Santa não dá para comprar bônus agora caralho Eu adorava o Fat Santa Não sabem porque é que não dá? Ou vamos rodar o Fat Santa normal até sair bônus? Por mim também pode ser Tenho uma saudade do Fat Santa Como é que é a Bismarck? Como é que é a Andretels? Codinho, ordem meus meninos Foda-se, estamos no meu Williandro em live Foda-se Foda-se